Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal. Vídeo de apresentação do videocassete CCE, VCR80X, videocassete de 1994. Agora você que está assistindo, deixa like, joinha, se inscreva no canal e ative as notificações do sininho para mais vídeos. Agora é o seguinte, esse aqui é só de apresentação mesmo, porque o estado dele é de novo. Esse aparelho já praticamente está vendido, vocês lembram do vídeo do Carlos, do Philips VR756, então eu ofereci o aparelho para ele, ele disse que vai vir buscar hoje, mas eu não tinha como não deixar de mostrar para vocês o estado desse aparelho aqui. que ele está ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Um vídeo de, pelo que mostra na data aqui, acho que é 94, né? Está meio apagado, mas acho que é isso. Vamos ver se consegue ver aqui, tem uma data aqui. 28 de junho de 94. Galera, mas esse vídeo está zerado, não tem uma sujeira assim, nada que, assim, deprecie o aparelho. O aparelho está muito bem limpo, não tem poeira, não tem nada. Olha, o vídeo parece que foi guardado, né? E eu comprei ele, né? E está perfeito, funcionando bem. E eu só queria mostrar para vocês mesmo, né? Que de vez em quando aparecem umas coisas legais, coisa antiga, mas legal. Em bom estado. Só precisa fazer uma limpeza por fora mesmo, né? Por causa do pó, mas por dentro ele está muito novo. Cabeça zerada, sabe? Tudo limpinho, nada assim oxidado, sabe? Os fios, ó, os fios dele estão novinhos. A placa, você percebe que está tudo muito bom, sabe? O aparelho está muito bonito mesmo. Eu deixei ele aberto justamente para mostrar para vocês aqui, tá? Vai ser um vídeo rápido, mais de apresentação mesmo. E se caso ele não quiser, ou seja, alguma coisa, eu boto para vender, tá? Mas aparentemente ele está vendido. Eu consegui fitas novas, galera. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Para me fazer a demonstração dos vídeos. Consegui uma do Rei Leão, né? Original. E uma que é muito importante, assim, me remete muito à minha infância, essa aqui do Dumbo. Eu lembro que quando eu era criança, eu... A gente era muito pobrezinho, né? Não tinha muitas condições, né? E eu nunca cheguei... Eu vi o desenho pela televisão, assim, mas em preto e branco, né? E... Depois que eu comecei a ganhar uma mesadinha, eu comprei... Abril, eu tinha lançado uns disquinhos de vinil, pequenininho e compacto, que contava a historinha. Então, vinha as historinhas no disco de vinil. Aí você botava para ouvir e ficava folhando o livrinho, né? Acompanhando ali a história. E crianças, você sabe, né? Que a imaginação é bem longe, bem... Então, eu achei muito legal achar esse VHS aqui, que eu acho que é meio difícil, viu? É difícil ver o VHS do Dumbo. Muito difícil mesmo. E a gravação original da época, né? Ele é bem simplesinho. É mais sorinha legal. Outro filme da Disney, que eu acho também muito legal, que é difícil de achar, é o Pedro e o Lobo. Eu lembro de ter visto esse desenho só uma vez, que passou na televisão, mas nunca mais. Pedro e o Lobo é muito legal. Eu vi outras versões dessa história, de outras empresas, né? Porque parece que é uma história que vem da Rússia, né? E é muito legal. Se você tiver a oportunidade de ver aí com o seu filho, tenta achar aí, Pedro e o Lobo. Você vai gostar muito. Tá ok? Vamos lá, então. Eu vou fazer a apresentação do vídeo. É um vídeo rápido. Tem novidades pra vocês mais durante a semana aí. Tem mais vídeos pra colocar. Adquirir outros aparelhos aí. Tem novidades boas aí. Tá bom? Então fique sempre atento aí. Outro dia um inscrito me adicionou criando uma limpadora de VHS. É muito difícil, galera. Limpadora de VHS é difícil de encontrar. Mas sempre aparece, né? Às vezes pode ser que apareça. Então, se você que quer uma, fique atento aí. Beleza? Vou fazer a demonstração do aparelho aí. Tá tudo funcionando perfeitamente. Muito bom o vídeo. A imagem top dele, muito boa. Esse aparelho aqui, ó. É um CCR, certo? É um VCR 80X. Meu, mas... A qualidade desse vídeo é muito boa, cara. E eu não vou deixar muito, né? Porque você tá ligado que esse desenho aqui pode derrubar o meu... A monetização aí, então. Tá bom? Vou até tirar a musiquinha pra não dar problema. Se passar de 10 segundos, já é. Então, a qualidade desse vídeo é muito boa. Tá? Som também. A única dificuldade que eu acho nesse vídeo aqui é a da limpagem aqui da cabeça, né? Porque essa placa aqui atrapalha e tem uma placa por baixo em cima da cabeça. Então, dificulta um pouquinho o acesso pra limpeza. Né? O melhor mesmo pra esse tipo de aparelho tem que ter uma fita auto-limpante, né? Né? Uma fita auto-limpante aí vai resolver o problema. Ó que imagem bonita esse aparelho tem, né? Muito bom, cara. Muito top mesmo. Ó, tá perfeito. Eu não tinha visto que não fiz nada. Só fiz uma limpeza. Eu nem acreditei quando eu vi esse vídeo desse jeito. Muito bom mesmo. A maldade do Skala. Skala é terrível. Esse leão aí, né? Esse desenho é um clássico. Outra coisa que eu ia comentar aproveitando o vídeo, né? Na minha época de infância eu tinha um desenho chamado Kimba. O leão branco, né? E pelo que eu vi na internet é muito parecido mesmo a história do Kimba com a do do rei leão aí, né? Desse filme da Disney. Parece que fizeram meio que um plágio, né? Foi copiado, né? É que muitos talvez não vão conhecer, né? Só quem tem meia idade, mais ou menos 50 anos pra cima talvez vai lembrar do Kimba, né? É muito legal o Kimba. Beleza? Então, ó. É uma fita aí SP original a qualidade dele é top muito top mesmo. Esse vídeo tá muito bom. Tá? Eu vou pôr uma uma palene as funções dele é aqui, ó, galera. Ah, onde é que é as funções da parede? Aqui, ó. Só tirar a tampinha. E aqui, ó. Tá o avanço, play. Rec. Aqui tem o botão de automático, né? Qual é o MTSC, né? Aí você pode mudar pra baixo, pôr no automático, mudar pra cima. Aí fica... Eu acredito que ele seja um aparelho bivote também. Não cheguei a olhar a traseira dele. Se tem chavinha de seleção de energia. Né? Então, esse aparelho tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Ele já tá vendido, galera. Oferecer pro cara, porque o Carlos ele tá precisando do aparelho pra poder ver as fitas da filha dele, né? Infelizmente, o... Ó, o poção. O APA, a fita pra o ano, ó. A imagem da APA-M. Tomar cuidado pra deixar a música aqui que eu tomei uma desmonetização por causa de música. Só pra vocês verem aí, mesmo. A fita pra o ano me rola direitinho. Então, o vídeo tá perfeito. Perfeito, perfeito. Então, é um vídeo assim, meu. O FIT é pegar um aparelho assim, antigo. Nesse estado. Ele tá praticamente completando 30 anos, né? Em junho vai ter... Vai fazer 30 anos esse aparelho aqui. De fabricação. Ele tá muito bom. Muito bom mesmo. Né? Eu troquei só a correa dele porque tá... Um pouquinho secada, né? Ele tava ruim de rebobinar. Tava rebobinando bem fraquinho, mas já tava funcionando. Tá? Então, é isso, galera. É só pra apresentar a sua mesa pra vocês aí. Eu queria mostrar um pouquinho do desenho do Dumbo pra vocês antes de encerrar o vídeo. Pra vocês terem um pouquinho de ideia como é legal esse desenho aqui. Mas aqui é uma fita que talvez eu não vou me desfazer dela. Porque é um desenho que me remete à minha infância. Eu era muito pobrezinho, mas eu tive uma infância feliz, viu, gente? Minha mãe e meu pai faziam o que podia. Pela gente, né? E... Tudo isso que eu vivo hoje aqui tem um pouco a ver com a minha infância, né? Coisas que me remetam que eu tinha a minha infância. Coisas que eu guardo dentro de mim, né? E... São os momentos felizes, né? Que fazem a gente ter vontade de viver e continuar vivendo. E esquecer um pouco do estado que o mundo tá se encontrando hoje em dia, né? Tá bom? Deixa eu adiantar uma parte aqui que chega o Dumbo pra vocês verem aqui. Muito legal esse desenho. É um videozinho bem simplesinho. Ó, aqui é a parte que o... a Cegonha traz o Dumbo pra mãe dele. Né? O Dumbo, ele... É um elefante que tem as orelhas grandão, né? Aí ele sai voando, né? Com as orelhas. E o ratinho lá, amigo dele, ajuda ele pra criar coragem, né? Né? É tudo legal. Tem uma... Os corvos aqui que tiram o sal da cara dele, né? Que ele... quer voar. Ele é um elefante, né? Ele é um elefante, né? Ele é um elefante que quer voar. Aí fica o caçulano dele. E... É muito legal a historinha. A superação... É uma história de superação, né? Ele é um elefante que aprendeu a voar. Então, são essas histórias assim que é muito legal. Tá bom, galera? Então, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu agradeço a todos aí que me acompanham, que deixam seu comentário, que gostam dos meus vídeos. Tem novidades pra vocês aí. Me aguardem. Que essa semana vai ter bastante novidade pra vocês, tá bom? Então, eu quero deixar todos um bom, ótimo domingo. E... Fica com Deus aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tá? Esse aqui é o BCR 80X da CCR. Estado impecável desse país. Muito bonito. Tá bom? Deus abençoe a todos aí. Ótimo domingo. Tchau, tchau.